O meu amor foi embora Minha liberdade, minha vida de peão Sou feliz vivendo assim Na dor eu voltei no fim Tristeza joguei no chão Saudade eu mantei embora Solidão cortei na espora Como faz o campeão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mandou Chora pelo meu cavalo Sorrindo pelo meu amor Cavalo bom é difícil Difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil Se encontra em qualquer lugar Paixão de pião é boi De viola é viola Dois de amor que se foi Só outro amor não só Banana só dá no caixa Melancia tá não E a paixão é aquela fruta Com as portas e ranacã O meu amor foi embora Estou numa corbora De olho na outra paixão Na maior felicidade Curtindo minha liberdade Minha vida de peão Sou feliz vivendo assim Na dor eu voltei no fim Tristeza joguei no chão Saudade eu mantei embora Solidão cortei na espora Como faz o campeão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mandou Chora pelo meu cavalo Sorrindo pelo meu amor Cavalo bom é difícil Difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil Se encontra em qualquer lugar Paixão de peão Paixão de peão é boi De viola é viola Dor de amor que se foi Só outro amor não só Banana só dá no caixa Melancia tá na rama E a paixão é aquela fruta Poposa que tá na cama Paixão de peão é boi De viola é viola Dor de amor que se foi Só outro amor não só Banana só dá no caixa Melancia tá na rama Minha paixão é aquela fruta Dor de amor que se foi Que tá na cama Segura na madrugada moça Que tá na cama Que tá na cama Terra só dá no caixa Davi Que tá na cama Coat Outro Você já já diz Música Música